meu santo, minha santa, que alegria orar com você aqui novamente, não pula esse vídeo não, deixa eu orar com você hoje nós oraremos o salmo da súplica durante a aprovação, você está passando por uma aprovação, ore comigo até o final e depois compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam superar alguma aprovação em sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós estamos aqui para termos rotina espiritual católica já coloca aí o seu celular para despertar, todos os dias às seis horas da manhã nós temos aqui a nossa oração são cinco, seis, oito minutos, o que é isso diante de vinte e quatro horas durante o dia para nós orarmos e mantermos uma intimidade com o nosso Senhor Salmo 6 Súplica durante a aprovação Senhor, não me castigues com tua ira não me corrijas com teu furor tem piedade de mim, Senhor pois desfaleço cura-me, Senhor pois meus ossos tremem todo o meu ser se estremece e tu, Senhor, até quando volta de Senhor liberta-me salva-me por teu amor pois na morte ninguém se lembra de ti quem te louvaria no xeol estou esgotado de tanto gemer de noite eu choro na cama banhando o meu leito em lágrimas meus olhos derretem-se de dor pela insolência dos meus adversários afastai-vos de mim malfeitores todos o Senhor escutou a voz do meu pranto o Senhor ouviu o meu pedido o Senhor acolheu a minha prece envergonhem-se e tremam meus inimigos todos retirem-se de pressa cheio de vergonha oh Deus tremendo e poderoso nós acreditamos na sua presença em nossa vida nós acreditamos que a sua presença ela é salvadora nós acreditamos meu irmão, meu irmão fala pro Senhor se você está esgotada se você está esgotado de tanto gemer se você chora a noite na cama se você banha o seu rosto e também o seu leito o seu travesseiro em lágrimas se você sente que os seus olhos derretem-se de dor oh Deus amado e tremendo olha para esse ouvinte olha para esse homem essa mulher inscrito aqui no canal Senhor olha Senhor para esta pessoa que está tentando ter uma rotina espiritual católica Senhor somos pecadores Senhor mas nós sabemos que o Senhor nos dá a chave da vitória e nós louvamos e agradecemos por isso Senhor Obrigado porque o Senhor faz de nós pessoas preciosas Obrigado Senhor porque o Senhor faz de nós pessoas preciosas preciosas aos teus olhos Senhor Obrigado Jesus Obrigado Senhor porque eu tenho a plena confiança que o Senhor está nos dando a chave da vitória diante dessa aprovação que o Senhor não nos castigue com sua ira mas que pelo contrário o Senhor nos envolva com teu Espírito e faça com que nós tenhamos uma vida nova uma vida cheia de ti uma vida cheia do teu amor uma vida cheia do teu Espírito Santo ó Senhor da glória ó Senhor todo poderoso e misericordioso enviai sobre nós os seus santos anjos para que os seus santos anjos façam de nós pessoas que caminhem no caminho reto da justiça no caminho do Senhor no caminho da libertação no caminho que nos faz sermos perseverantes no caminho que nos faz tomar as bordoadas da vida mas permanecer de pé em ti Senhor dai-nos a graça de vivermos ao teu lado Senhor Amém meu irmão meu irmão que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe o dia ou o que falta dele que Deus abençoe sempre a sua semana os seus fidares de semana nós estamos as vésperas praticamente de um novo ano vamos recomeçar a nossa vida tendo uma rotina espiritual capólica receba em sua casa o ícone e a oração desse mês gratuitamente clique aqui no nosso site meuoratóriocatólico.com e receba esse mês ainda a sua oração e o seu ícone Deus abençoe estivemos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém santos anjos da guarda rogai por nós todos os santos e santas rogai a Jesus por nós Amém